E aí pessoal, beleza mano? Como é que vocês estão, velho? Tranquilo, mano. Segundo episódio aqui da nossa série de modo carreira com o Derby Count, mano. Vamos que vamos. Primeira partida e vamos ver a estreia do time na segunda divisão, mano. Vamos que vamos aqui, vamos estrear o nosso de segundo uniforme aqui. É, mano, vai confundir bastante. Vamos então com o nosso uniforme alternativo e eles vão com o principal. A escalação hoje vai vir com o Harmer, que é o goleiro titular, o Buggle, o Biadishion, o Clark, o Malone, o Sheen, o Miege, o Wagnon, o Patterson, o Connolly, o Lawrence. Vai começar julgando, pessoal, mas a gente tá de olho, tá? Mentira, eu vou colocar o Saka aqui pra fazer a estreia dele com a gente e ele vai jogar improvisado, sim, tá? Vamos que vamos. Que a gente consiga ganhar esse jogo, né, pessoal? Vamos começar com o pé direito aí. Será que o Lowy... É, vamos colocar o Lowy, né, mais novo. Então, vamos que vamos aí. Espero que a gente consiga ganhar lendário 5 minutos. Vamos pro jogo então, pessoal. Esse estádio maravilhoso aí, que eu acho que é do Huddersfield, é isso aí. E, gente, vamos que vamos fazer um ótimo jogo aí. Fala, perigosa. Ah, é pra tirar. Ah, aí vai bater gol. Gol do Huddersfield. Chorado. A gente falhou, mano, um pouquinho, e o Lowy não vai pegar. Bola difícil, um a zero pra eles. Uma bola, vamos, Saka. Valeu, bom passe do Saka. Patterson. Vou bola com a Nolly, vamos, Connolly. Pegou a bola com o Nolly. Clark. Uma bola pro Lowy. Bolão, 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 bolão. Vamos, Lowy. Vamos, chega na bola, Bola. Valeu, jogadaça do Lowy, nosso lateral. Opa, que golaço. É gol do Herbie. Que golaço, nosso lateral. É cabuloso, gente. Colocamos ele no jogo. Que jogadaça. Que golaço. Que pintura. Lowy. Real Madrid. O velho, o Kogibar foi pro Real Madrid, mano. Que doido, mano. É perigo, o goleirão pegou. Salva, nosso goleirão. Boa bola, vamos, Saka. Botou na frente. Tocou pro Saka, ele corre muito. O garoto é liso. O garoto é liso, correndo muito. Vamos, Saka. Vamos, Saka. Faz o gol. Golaço. Do nosso estreante, Saka, mano. Saka, Saka, Saka. Esse gol, velho. 2x1 de virada. Vamos que vamos, Derby. Que golaço, moleque. É liso mesmo. Botou na frente, bateu pro gol. Tá lá. 2x1. Tocou bem. Chine. Chine. Tocou pro Patterson. Chuta. Patterson. Pegou o meu leão. É perigo. É um gol. É um gol. É um gol do Huddersfield. Vacilamos bastante, pessoal. Falha na marcação. E eles aproveitaram e fizeram o gol aí. 2x2. Vamos com o segundo gol. Vamos isolar. E acaba o visão. 2x2. O Huddersfield contra o Derby. Tá aí, nosso senador. Tem algumas perguntas para ele. Vamos ver. Olha, ele tá perguntando se o empate foi o resultado suficiente que a gente esperava. Vou falar que a gente... É... Vou falar que a temporada é uma maratona e não só uma corrida, né? O Saka... É... Foi uma mesa em... É... Que, no caso, foi uma surpreendente em estreia. Eu vou falar que... Vai de Chine. É... Eu vou falar que ele também foi claro que... Por que que a gente comprou ele, né? Vai dar uma moral nas tentações que a gente pediu, né? Pessoal, vamos avançar a data aqui, então. Vamos ver o que que vai chegando aí. Beleza. Chegou aqui. Que... O Waghorn não vai ser vendido, tá, pessoal? O preço foi muito alto. Então, eles não aceitaram vender. Eles aceitaram comprar ele. Ó, chegou aqui. Uma proposta pra ele também, mano. Ó, o Waghorn, tá? Uma proposta boa. Eu vou pedir, mano. Será que a gente pede mais, mano? Mano, eu vou aceitar ele, velho. Eu vou aceitar ele. A gente tá precisando de um valor pra ele contratar um outro atacante, tá? E, pessoal, eu tô de olho no Gabriel Martinelli, tá? Chegou alguns relatórios aqui. Vamos dar uma olhada. Maison Malt. Interessante. O Douglas, que é um jogador excelente. Gostaria muito de ter ele no time. Só que ele tá um valor um pouco acima. Então, ele tá esperando jogar no próximo jogo, mano. Vamos... Vamos... Falar que vamos considerar, né, velho? E acho que ele vai começar, mano. Jogou muito bem no último jogo. Acho que ele merece essa chance. E vamos... Pro nosso segundo... Jogo aqui... Da Liga, mano. Vamos jogar com o primeiro uniforme. Olha o segundo deles. É um jogo grande contra o Suense. Então, o time vai pra campo... Desse jeito. Vamos que vamos. Beleza, mano. Vamos que vamos. Segundo jogo da Liga, velho. Fora de casa. Importantíssima vitória, hein. Vamos lá. Conoli. Conoli já tocou. Já passou. Conoli de novo. Recebeu. E ligou. Tocou. Puxa, perigo. Que bolão, velho. Passou, e é gol. Ele só é esse, pessoal. O laço, hein. Perigoso, hein, pessoal. Ele é perigoso. Saca levou. Tocou. Que bolão. Bola perigosa. Pegou o nosso coleirão. Hum, que bolão, velho. O bolaço do Suense, mano. 2x0, pessoal. Complicado, velho. Eles têm um ótimo time, mano. Inclusive, é um dos candidatos pra subir também, mano. Pro Conoli. Vamos, Conoli. Preparou pra bater. Pegou uma bola. Conoli botou na frente pro Saka. Vamos, Saka. Vamos, Saka. Você alisa, garoto. Vamos, garoto. Saka botou na frente. Sai do zagueiro. Tocou pro Conoli. Golaço. Não, não foi do Conoli, não, mano. Foi do Patterson, mano. Golaço. Que jogada do Saka, mano. Tá brilhando a estrela do garoto, velho. Jogadaça. Tocou pro Patterson. Só empurrar pro gol, ó. 2x1. Vamos que vamos, tia. Perigoso. É gol, mano. E aí, velho, é gol deles. 3x1. Pô, bola. Tocou. Chuta, zagueiro. Pegou o goleiro, mano. Perigo, mano. Que golaço, velho. Como é que o cara conseguiu chutar daí, velho. Cê tá doido, mano. Dá uma olhada aí nesse gol, velho. Nossa, mais o gol, velho. 5x1, mano. Goleada, velho. Se liga no golaço, velho. Foi do Baston, mano. Joga muito, hein. Joga muito. Vamos ver se... Tá na lista aí, mano. Transferência, qualquer coisa, a gente já pega ele, mano. E acabou, mano. Surra, mano. Tomou uma surra. Esse aí fez 4 gols, mano. Fez 4 gols. E impressionante, velho. Tem o Saka aqui. Falando que gostou da gente ter colocado ele. Eu vou falar que ele teve uma performance influencial no jogo, tá? Inclusive, eu já vou até mudar aqui, mano. O Aghor não tá jogando tão bem. Então eu vou colocar o Saka. Tá? Aqui e passar ele pro lado dele. E o Lauren joga desse lado. Ferecer 9,300. Só que... Colocar aqui a cláusula de venda pra... 5%. O que eles acham? Hum, mano. Interessante, hein? Esse aqui é o barco aí. Ótimo jogador, mano. Ó, mano. Vamos oferecer aqui... 1 e 4... 1 e 500 do Greenwood, mano. Vamos ver. Eles querem 2,750. Vamos oferecer aqui, então. 2 e... 300. 50. Beleza, eles gostaram? Vamos ver aqui pro Willuck. 2 milhões e... 200. O que eles acham? Beleza, mano. Com 1% de cláusula fechado. Velho, o Somara, então, pessoal. Ele tá... 10... 10 milhões e 500, mano. Isso é um valor muito alto que a gente vai abrir pra ele. E o Matheus Cunha tá 11,200, mano. Muito caro também. Tiago Maia... 9 e 100. Esse aqui é o barco. Tá? 9,300. O Nubel aqui tá... 8 milhões. O Willuck tá... 2 e 200. Greenwood... 2 e 350. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar com o Willuck aqui. A gente tá precisando de meio campo. Tá? O que eles acham? Beleza. Fechou, manos. Então, vem pra cá o Willuck. E, pessoal, vamos ver o Greenwood, mano. Vamos ver o Greenwood. Vou gostar aqui com ele. 5 e 200. Fechou. Mais um jogador contratado aí pelo nosso time. Pessoal, vamos ver quanto que sobrou aqui, mano. Então, de transferência. Tá? A gente tem mais 11 milhões, velho. Seria bom vender algum jogador, hein. Tá? Vamos, então, pra partida, manos. Jogo de Copa. Eu vou testar alguns jogadores, tá? Com esse uniforme preto aqui. Beleza. Colocar a escalação aqui. Vamos poupar alguns jogadores e testar outros, mano. Colocar o... Se a gente coloca o Merit pra jogar, mano. Vamos testar ele, né, velho. O Greenwood vai jogar aqui. O Saka tá meio cansado, velho. Eu vou dar... Eu vou colocar o Holmes pra jogar. O Bird pediu uma chance. Deixa ele jogar também. O Galuchini. O goleiro também, velho. Vamos testar esse goleiro reserva aqui. O Mitchell. Tá? Então, é isso, velho. Vamos pro jogo, então. Só vamos. Importante é a vitória. Carabao, ó o Cup, velho. E aí, faiamos no gol, velho. 1x0 pro Oxford, mano. Faiamos feio, velho. Ih, golaço, mano. 2x0 pro Oxford. Complicou, hein. Complicou, hein, time. Bobola. Tocou. Vamos, Greenwood. Com sagra, garo. Tocou sagra, velho. Cala minha boca, Greenwood. Vamos, velho. Vamos, velho. Bom gol. Bom gol do Greenwood, velho. Só vamos. Vamos que reagir, velho. Bobola. Bobola. Vamos, Romos. Vamos, Romos. Capricha, velho. Bobola, Romos. Pro Greenwood. Vamos, Greenwood. Se gostar do meu garoto. Tocchi. Chuveirão. Mano, o goleiro é um absurdo, mano. Não é possível, tio. Bobola. É a nossa chance, velho. Saca, velho. Vamos, saca. Bolão. Greenwood na frente. Vamos, Greenwood. Só tem calma, mano. Bolão. Tocou. Que bola. Se consagra, meu garoto. Vamos, time. Tá lá, velho. Tá lá, mano. A gente precisava do gol, mano. Que contra-ataque de Almanac, mano. E tá lá, velho. Que golaço. O Grunwood tocou. E olha que bolão, mano. Que bolão pra guardar lá dentro, mano. Da caixinha. Quem que foi, mano? Quem que foi que marcou, velho? Foi o Joseph Zon, mano. Deu uma chance pra ele, velho. E o cara não perdoou, mano. É isso aí, garoto. Vamos que vamos. Pessoal, acabou o jogo, velho. 2x2, mano. Vamos pros pênaltis, mano. Vamos pros pênaltis, velho. Não tem prorrogação. É pênaltis, tá? Na Carabao Cup, velho. E eu tô nervoso, mano. Tô nervoso. Então vai ser esses outros jogadores que vão bater aí. Seja o que Deus quiser, mano. Seja o que Deus quiser, velho. Vamos que vamos. A gente começa batendo, velho. Boa bola. Malone. Como goleirão. Salva nós, goleirão. Vai bater, pegou, mano. Valeu, Mitchell. Bateu bem demais, Merriott. Valeu. Vamos, Mitchell. Vamos, Mitchell. Eu pego o segundo. Pegou. Que goleira esse, mano. Vamos lá. Bateu bem demais. Bem demais o nosso jogador aí. E, velho, se pegar, acabou, hein. Se pegar, acabou. Bateu bem demais. Vamos fazer, mano. Se fizer agora, a gente se consegue. Vamos, saca. Salva nós, saca. Salva nós, saca. Salvou. Vamos, time. Passando de fase, velho. Sufoco. Não precisava disso tudo, mano. Mas, tá aí, mano. Conseguimos passar. A gente me... Jogou bem demais no segundo tempo. Mas, no primeiro, fomos muito mal, velho. Pessoal, é o seguinte. Antes da gente avançar a data, mano. A gente tem que decidir uma situação que é o seguinte, velho. A gente tem que contratar esses jogadores aqui, mano. E a gente... Vamos ver aqui quais são as propostas. Pera aí. Ó. É o seguinte. A gente tem que decidir entre esses cinco jogadores, mano. Somaré, Matheus Cunha, Thiago Maia, Ezequiel Barco e Nubel, tá, pessoal? A gente tem... Esses cinco a gente vai contratar um ou dois, tá, manos? A gente vai decidir aí. Pessoal, vai ficar pro próximo vídeo, tá? Na série. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tenham gostando da série. Vamos deixar aquele likezão. E vamos inscrever no canal quem não for inscrito, fechou? Então, terceiro episódio tá chegando aí. Beleza? Valeu, falou.